Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha do Polégio Naval. Probleminha onde ele fala o seguinte, um polígono regular convexo tem o seu número de diagonais expresso por n² menos 10n mais 8, onde n é o seu número de lados. O seu ângulo interno x é tal que... Bom, basta nós lembrarmos que o número de diagonais de um polígono convexo é n, que multiplica n menos 3 sobre 2, onde n é o número de lados, também chamado às vezes de gênero, tá? Então o que eu vou encontrar aqui? Eu sei que esse n, que multiplica n menos 3 sobre 2, ele terá que ser igual a n² menos 10n mais 8, certo? Vamos resolver essa equação aí. A gente vai encontrar o n, depois a gente acha o ângulo interno. Bom, repara uma coisa, olha. Isso aqui vai dar n² menos 3n, distribuindo. E aqui, 2n² menos 20n mais 16. Arrumando essa equação, você vai encontrar 2n² menos n², n². Menos 20n mais 3n menos 17n. Mais 16 igual a 0. Bom, essa equação, ela fornece duas raízes. O produto aqui é 16, e a soma é 17. Então é claro que uma raiz é 1 e a outra é 16. Certo? Só que não existe polígono de um lado. Então isso não serve. Resposta é n igual a 16. Agora eu quero o ângulo interno. O ângulo interno do polígono de 16 lados. Bom, gente, olha só. Vou ensinar um macete a vocês aqui, que às vezes funciona. Sempre que eu quiser o ângulo interno, é mais fácil achar o externo e subtrair de 180. Porque o ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180 graus. Como a fórmula do ângulo externo é mais fácil, o ângulo externo é 360 graus dividido por n, é mais fácil achar o externo e subtrair de 180 para achar o interno. Então aqui ficaria 360 sobre 16. Simplificando isso aí por 8, dá 45 sobre 2. Ou seja, o ângulo externo é 22,5, né? 22 graus e 30 minutos. 22 graus e 30 minutos. Ora, o ângulo interno que ele quer vai ser 180 menos 22 e 30. Então, esse ângulo interno vai ser 157 graus e 30 minutos. 157 graus e 30 minutos. Certo? A quantia está certa. Está aí o ângulo interno. Tá? Então a opção correta seria a letra E. X maior que 150. Não é menor que 120. Não está entre 120 e 130. Nem entre 130 e 140. Nem entre 140 e 150. X é maior que 150. Tá legal? Então essa aqui é uma dica que às vezes ajuda. Sempre que eu tiver que achar o ângulo interno, é mais fácil trabalhar com ângulo externo. Porque a fórmula é mais simples. É 360 sobre N. A fórmula do ângulo interno, para achar o ângulo interno, é igual a 180 que multiplica N menos 2 sobre N. Então é um pouquinho mais complexa do que essa. Então eu posso achar o externo e do externo tirar de 180. Porque o interno mais externo a soma é 180 graus. Bom? Ok, mas gente? Um abraço. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.